E o Zé me diz uma coisa, quanto tempo faz que você trabalha com informática? A Sectron existe já há 8 anos, primeiro a vida virando 12 anos para cá. Então quer dizer, você está há 8 anos aqui em São Paulo, aqui no centro, né? Bom gente, é isso aí, eu estou aqui na Sectron, estou gravando, viu Nilza? Eu gostaria de mostrar esse lado da Sectron para vocês, tá? A gente sempre grava ali no showroom deles, mas eu gostaria de mostrar esse outro lado. É uma loja grande, uma loja que tem um pessoal altamente qualificado para estar te atendendo. Eles trabalham assim, dividindo o pagamento para você, com tudo que você precisa para a área de informática. E uma coisa muito interessante que a Sectron tem é assim, você vem para cá, dá uma olhadinha no showroom deles, nenhum vendedor vai ficar atrás de você, olha, você quer isso, você quer aquilo? Não, vê, fica à vontade. Se quiser saber preço, esclarecer alguma dúvida, dirija-se até o balcão e tem os vendedores que vão te esclarecer. O importante é que você venha e fique à vontade, como essas pessoas que estão aí, olha, mexendo no microcomputador. Vem para cá e faz um test drive, não é? É verdade. E usar. Bom, e essa semana ela está com promoção aqui, a gente vai falar de um Pentium 100, qual a configuração? Pentium 100, 16 MB, HD de 1.2, drive de 1.44, gabinete, mouse e teclado, com monitor SVG a 14 polegadas, .28. A vista você vai fazer quanto? 1.349 e também vai ganhar uma mesa de... Olha, essa mesinha aqui, olha, Beto, mostra aqui para o pessoal, você vai ganhar essa mesa se você comprar esse Pentium. E olha, se não der para você pagar a vista, ela vai dividir em até 19 vezes para você com um pequeno acréscimo. Agora a gente vai falar de um outro, que é um Pentium 100. 8 MB, HD de 850, é a promoção anterior, com a configuração básica 1.189. Olha, 1.189. E agora a gente vai falar de um 4.8.6. Dx 4 e 100, 8 MB, HD de 850, mouse e teclado e monitor, a 999. Nossa! Ou uma mais 18 de R$ 83,40. Bom, e você que tem o micro precisa de uma cadeira que tenha regulagem na altura. Aqui você encontra em três tonalidades e vai pagar somente R$ 55,00 essa cadeira para micro. E a promoção da Sectron até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, sábado das 8h30 às 15h e domingo das 10h às 15h. O endereço, Nilza? Avenida Rio Branco, 725, estacionamento no 719 ao lado. E o telefone é 220-6233 e eu volto já já. E o telefone é 220-6233 e eu volto já.